Itapuã. Tem muito mais emoção. Equipe dos Galáticos, primeiro lugar no Ibope e segue a líder. Galáticos, o nome da rádio? Itapuã FM. Itapuã FM Esportes. Oferecimento, loja online Pitu, acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha. O baratão Auto Peças, cada dia mais perto de você. Vai pintar? Pinte na Bapte Blue. Vodka Eslova, a melhor do Brasil. Mistura que eu gosto. Elétrica Capital, materiais elétricos e construção. Prefeitura de Salvador, colada com você no combate a dengue. Final do baiano é na Bete Nacional. A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar traz os seus cabelos de volta. Acesse arroba Clínica Matarazzo. ITS Brasil, excelência em internet. Total atacado, o maior e mais completo atacado da Bahia, Parque Shopping. Bahia, governo presente, futuro pra gente. E uma simples substituição pode mudar o jogo. Saia do banco e venha para o Sicobi. Agora na sua Itapuã FM, pauta das sete, oferecimento, vai pintar? Pinte na Bapte Blue Tintas, Prefeitura de Salvador, colada com a gente. Materiais elétricos e qualidade só na Brumac. Bahia, governo presente, futuro pra gente. RR Tecnologia, soluções em tecnologia e segurança eletrônica. Acesse RR Tecnologia ponto net. Que precisa de ferro para serralheria e construção, a Bahia Ferro é a solução. Hoje, o nome da rádio é Itapuã FM. No ar, pauta das sete, com Márcio Martins, Cabelinho e Luana Campos. Sete horas, um minuto, sete, um, bom dia, tá começando o pauta da sete, hoje é segunda-feira, mais uma semana começando neste mês de abril. Hoje é dia oito de abril de dois mil e vinte e quatro e o torcedor rubro-negro tá comemorando com justa razão, campeão baiano depois de sete anos, um título merecido, que a gente vai abordar daqui a pouco, no momento propício aqui do programa, sete vinte e cinco, a gente entra no ar com os nossos repórteres contando a história do clássico e principalmente o título de campeão baiano definido ontem no estádio da Fonte Nova. Vitória campeão baiano de dois mil e vinte e quatro, parabéns a todos que fizeram parte, que fazem parte do grupo da diretoria e da torcida rubro-negra. Sete horas, dois minutos, sete e dois, daqui a pouco você vai ter informação aqui no nosso programa, atenção, uma árvore caiu na Avenida Garibaldi e a parte da pista onde ela eh desabou, tá? Interditada, tá? Semana passada aconteceu na mesma na mesma situação, mas em outro lugar também na Garibaldi, tá? E a gente eh tá acompanhando aqui daqui a pouco o pessoal da Transalvador no local pra sinalizar, ainda não tem sinalização, mas o trânsito já é eh lento neste momento ali no retorno, né? Do viaduto ali da da Avenida Garibaldi no viaduto Rei Pelé, não é isso? Naquela pista ali, então muito engarrafamento já registrado agora pela manhã na Avenida Garibaldi, mas não não tem a mesma proporção do que aconteceu na semana passada. Daqui a pouco você vai ter informação do trânsito com a Luana Campos, previsão do tempo, olha a gente tem alerta da previsão do tempo, a Luana Campos fala já já, também tem vagas de emprego pra hoje, nosso giro pela cidade com cabelinho no Itapuã Móvel, a gente vai tá direto conectado com você que tá nas ruas trazendo informações no Itapuã Móvel na manhã desta segunda-feira. Que briga é essa, hein? Do Elon Musk, dono do ex antigo Twitter, com o ministro Alexandre Moraes do STJ, o Elon Musk inclusive pediu a renúncia do ministro no seu eh x no ex na sua plataforma e o ministro tá respondendo. Eu tenho detalhes daqui a pouco com o René Almeida que tá acompanhando esta situação entre Elon Musk e Alexandre Moraes aqui no nosso programa. A gente vai trazer informações daqui a pouco. Vamos falar com a dupla Bavi, com Guma Guedes e com Nilson Luiz daqui a pouco sobre futebol, sobre campeonato baiano e já começa no final de semana o campeonato brasileiro. Tem jogo do Bahia na quarta-feira pela Copa do Nordeste. Nosso entrevistado de hoje é o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Odilon Santos, vai falar com a gente sobre as eleições dois mil e vinte e quatro, as mudanças na legislação pras eleições municipais, quais as principais mudanças, vamos abordar o assunto do senador Sérgio Moro, né? Que tá lá em julgamento pra ser cassado na justiça do Paraná e a gente vai saber se é um processo que tem fundamento jurídico, se é um problema ainda de perseguição da Lava Jato, entre outras coisas, você que é candidato ou se pretende se candidatar também, fique atento que a gente vai tratar sobre legislação eleitoral, sobre tudo que pode acontecer ou não, né? Nas eleições de dois mil e vinte e quatro, eleições municipais em todo o Brasil. São sete horas quatro minutos, sete e quatro, participe do nosso programa, entre em contato conosco e faça o pauta da sete com a gente. A Luana Campos traz aqui as nossas linhas de comunicação e também manchetes do jornalismo na manhã desta segunda feira. Luana Campos, tenha uma boa semana, começando hoje na segunda feira, bom dia. Olá, Márcio Martins, bom dia pra você, boa semana pra você também, boa semana aos meus colegas, bom dia especial a você que tá ouvindo o nosso pauta das sete aqui na Itapuã, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e mais uma semana, né? Que a gente começa com todo gás e muita informação pra você. Hoje é segunda-feira, dia oito de abril de dois mil e vinte e quatro, pauta das sete está no ar, participe com a gente, estamos aqui esperando a sua mensagem de voz ou de texto no nove quatro zero quatro zero cem, esse é o nosso WhatsApp, nossa linha direta. Quando mandar o seu recado, lembre de se identificar, mensagens de áudio com mais de um minuto, não vão pro ar, textos muito grandes também não, então sejam objetivos e se identifiquem, digam o nome de vocês nas mensagens, quando possível, claro, se por motivos de segurança você não puder dizer o seu nome, é só você sinalizar que a gente não coloca no ar. Hoje teremos entrevista com o doutor Odilon Santos falando de eleições, então já mande sua pergunta pra ele, faça também a sua denúncia, o seu pedido no ar, diga a gente como é que tá o trânsito nessa manhã aqui em Salvador e região metropolitana, a chuva pegou a cidade, né? Como é que tá o trânsito com essa chuva? A gente agradece demais a sua participação, 94040100 é o nosso WhatsApp, estamos aqui à sua disposição, faça o programa junto com a gente. Nosso Pauta das 7 é transmitido ao vivo todos os dias no YouTube, no canal de Márcio Martins, por onde você consegue acompanhar e participar também através do chat, deixe seu like, se inscreva no canal, se você quiser rever o nosso programa depois você também consegue porque ele fica gravado no YouTube. Pra você que não consegue ouvir o programa pelo rádio, baixe o aplicativo da Itapuã FM no seu celular e ouça, além do Pauta das 7, toda a programação dessa rádio que é maravilhosa, da Itapuã FM. Siga também as nossas redes sociais, estamos no Instagram como Pauta das 7, Márcio ponto Martins ADV, Cabelinho Oficial e Luana Campos RTV. E claro, acesse o nosso site pautadaissete.com.br pra você ficar mais informado ainda durante todo o dia, por lá também você consegue mandar mensagem ao nosso programa através do ícone do WhatsApp que tem no cantinho direito do site, leva sua mensagem direto pra nossa produção, 94040100, chat do YouTube e pautadaissete.com.br você consegue falar com a gente. Vamos então aos destaques para esta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Salvador entra em alerta máximo devido às chuvas. Indígena é morto dentro de aldeia no interior da Bahia. Prazo para regularizar título termina nesta segunda. As vagas de emprego disponíveis no Cine Bahia para esta segunda-feira. Essas e muitas outras informações você confere aqui no pauta das sete. Cole com a Prefis no cuidado com as chuvas. Prefeitura de Salvador. Com você Márcio Martins. Valeu Luana, beleza? Sete horas, oito minutos, sete e oito, vou às ruas, vou falar com Cabelinho girando pela cidade, o Itapuã Móvel não para, já tá na rua. Cabelinho, bom dia. Ok, Márcio Martins, muito bom dia pra você, bom dia também a todos que nos acompanham aqui no nosso brilhante programa, o nosso pauta das sete, aqui pela nossa Itapuã FM. Boa segunda-feira aí a todos, viu? Parece que a semana vai começar chuvosa, por volta das três da manhã, indo pra rádio, meu amigo, o cacau caiu seguro. Nesse momento, né, a chuva deu uma treguazinha, daqui a pouquinho a nossa querida Luana Campos vai estar trazendo o clima pra hoje na capital baiana. Olha, Márcio, deixa eu dar um toque aqui, voltando ontem da Arena Fontenova, depois da nossa jornada esportiva, do grande clássico que o Vitória se consagrou campeão, aqui na região da Baixo de Quintas, aqui nos Dois Leões, bem em frente aqui ao antigo colégio Leopoldo dos Reis, todas as sinaleiras aqui no local piscando desde ontem à noite, quando eu passei, a situação já estava, a sinaleira piscando no amarelo e nesse momento ainda continua. Atenção pessoal aí da Transalvador, por pouco passando com o nosso motorista Josevan, a gente, né, presenciou um acidente, graças a Deus não aconteceu. Bem, Márcio, na última sexta-feira agora, exatamente aqui, aonde estamos, Rua General Argolo, Baixa de Quintas, aqui o comércio é grande aqui, lojas de autopeças, né, várias lojas aqui de autopeças, oficinas mecânicas, pessoal também trabalha com, né, instalação de vidro, enfim, o que é que aconteceu? Um caminhão guincho desceu a ladeira aqui do Jacaré, perdeu, né, o freio aqui, alguma pane mecânica deu nesse caminhão, esse caminhão, Márcio, desceu aqui e por pouco não provocou uma tragédia, talvez até vitimando uma pessoa, até mesmo mais de uma pessoa. Pela consequência do acidente, graças a Deus, não houve nenhuma vítima fatal, apenas, né, o caminhão ficou com a parte danificada na frente e três veículos e uma moto envolvida nesse acidente por conta desse caminhão que desceu essa ladeira. Há trinta anos atrás, Márcio, meu irmão tinha um amarajó e ele tava comprando uma peça exatamente em uma loja aqui em frente à ladeira do Jacaré. Uma senhora, né, sentiu mal e por pouco meu irmão não perdeu a vida porque o carro invadiu também essa loja que fica aqui em frente à ladeira do Jacaré. Tô aqui com Bira, o Bira trabalha com serviço de vidros aqui na Baixa de Quintas e praticamente presenciou todo esse acidente no momento que aconteceu. Ô Bira, bom dia, estamos ao vivo na Itapã FM, situação aqui foi lamentável que aconteceu e graças a Deus, por pouco não houve vítima fatal, mas o dano aqui foi grande, né Bira? Bom dia. Demais, bom dia cabelinho, bom dia. Veja só, a subida aqui seria bem melhor e não a descida. Sempre há esse transtorno de carro descer aqui, faltar freio lá em cima e não houve vítima, graças a Deus, mas isso aí é pronto. Poderia ter sido pior, né Bira? Com certeza poderia ser pior. Há um mês, alguns meses atrás, a ladeira aqui era subida e descida, agora só descida. Será que subindo não poderia evitar menos um acidente, talvez até uma tragédia pior? Com certeza ficará bem melhor isso aí. Agora só é mão descendo, né? E aí o que pode provocar. Eu tava começando com o menino, ele não abriu a loja aqui ainda, eu estive aqui sexta-feira, Márcio, mandei fotos aí pro nosso grupo, há dois meses atrás um caminhão, deu um problema aqui, um caminhão de lixo e por pouco também não houve outro acidente. Com certeza, direto acontece isso, o pessoal desce na ladeira correndo demais, sim. E quando tem um redutor aqui no final da ladeira, mas mesmo assim não consegue evitar um acidente. Passa no redutor a mil, aí cê só vê a proteção do carro até bater, só desce a mil, não tem jeito, você pode botar a câmera aqui e o pessoal não olha de jeito nenhum que vai causar algum acidente. Deixa eu falar aqui com o Correia, Correia, bom dia, você também tinha um veículo, veículo esse, um Alfa Romeo, que foi perda total, né? Seu veículo eu estive aqui no momento, eu não via o fundo do carro, praticamente o carro cortou no meio e aí você está preocupado, né? Claro, graças a Deus não houve nada porque você não estava no carro, seu carro estava estacionado aqui na ladeira, mas veículo perda total, né Correia? É, bom dia, Márcio, bom dia, Cabelinho. É isso aí, meu carro ficou totalmente destruído e aí por conta desse acidente, os carros só descem aqui na ladeira, a mil, todo mundo. Inclusive. A oficina é aqui no meio da ladeira, né, Correia? Positivo, minha oficina é aqui no meio da ladeira e o sinal tem até um caminhão rebote que eu não sei identificar, só desce aqui em alto, chega por lá o redutor no final. É mesmo? É isso, sempre assim, motoqueiro toda hora cai aí, voa. Então sempre assim, aí eu não sei se prejuízo que eu tive aí, não sei como é que vai fazer se a empresa vai pagar. Eu queria perguntar pra Márcio, né, como ele possui advogado, pode falar com ele aí que ele está lhe ouvindo. Pronto, Márcio, como advogado, eu queria que o senhor me orientasse com o que é que eu poderia fazer. Só lembrando, Márcio, que o veículo dele foi perda total, antes do Márcio responder, Correia, você já manteve algum contato com o dono da empresa? O que é que o pessoal falou pra você? Não, ele falou que hoje entraria em contato com a gente que levaria a gente lá na empresa dele pra gente conversar pra ver o que é que poderia ser feito. Muito bem, Márcio, o Correia tá lhe ouvindo, viu? Ô Correia, já que já que ele já se predispôs a conversar, primeiro tenta resolver pela via resolver pela via administrativa. Caso não consiga, aí não tem jeito, tem que ajuizar uma ação pra reparação dos danos que vocês tiveram aí, tá legal? Pronto, Márcio, isso aí. Queria saber só isso aí, tudo bem, a gente vai ver o que a gente pode fazer aí. É, o máximo que você puder negociar pra chegar o que for bom pros dois é melhor, é melhor um bom acordo, né? Com certeza, né, Márcio? Até porque o carro deles era um Alfa Romeo, né? Qual ano dele, Correia? 97, 98. Pelo que você me mostrou aqui as fotos, perfeito estado, o carro estava totalmente no linguajar, todo inteirinho, né? Todo, né? Farol, tudo funcionando e agora você vai esperar o retorno deles, né, Correia? Com certeza, vou esperar o retorno fazer. Meu carro não tinha nenhum pingo de ferrugem, nem tirinho arranhando. E aí o que é que vai ser feito? Até porque você trabalha na oficina, então, né, você mantém, mantém aí o seu carro totalmente intacto. Isso aí, positivo. Eu trabalhei na oficina aí no carro, sempre tá tudo bonitinho, tudo direitinho, manutenção, motor, tudo que abriu o carro, tá tudo perfeito. Pelas fotos aqui que você me mostrou, o seu carro tá perfeito, tá? Estava, estava, agora tá desprevido. Tá bom, Márcio, então, né, o pessoal da Transalvador, o pessoal da engenharia de trânsito, né, dá um analisado, dá um estudado, o que é que pode ser feito aqui nessa ladeira, porque não é o primeiro acidente que acontece aqui na ladeira do Jacaré, é ladeira pra quem vem de Macaú, mas barbalho descendo, vai pegar aqui a General Angolo, sentindo aqui dois leões, como, é, 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 é muito único aqui, sentindo dois leões, sete portas, então, pessoal da Transalvador, engenharia de trânsito, dá uma chegada aqui pra dar uma analisada, se pode até inverter, ao invés de descer, ser mesmo só subida, alguma coisa que tem que ser feita aqui na ladeira do Jacaré, volto a dizer, não é o primeiro acidente que acontece aqui nessa ladeira. Valeu, Márcio, são vários que já aconteceram, eu volto daqui a pouquinho, no giro do nosso Itapomóvel, direto das ruas de Salvador, para o pauta das sete, segue daí, Márcio. Valeu, beleza, cabelinho, feito o registro aí, a gente espera que as coisas se resolvam numa boa conversa, num bom diálogo, um acordo ruim, é, é melhor até do que uma briga na justiça, sabe? Se o acordo for, é, rápido, fácil de resolver, ficar bom pros dois, tá bom demais, melhor do que uma boa briga, que demora e tudo mais, não existe briga boa, é, na justiça, é muito ruim, mas é um recurso que se não resolver pela via administrativa, não tem saída. Sete horas, dezesseis minutos, sete e dezesseis, eu vou trazer Luana Campos, informação do trânsito em Salvador, nesta segunda-feira, como é que tá o trânsito, Luana? Informações do trânsito. Segundo as informações da Transalvador, as principais vias da cidade já apresentam trânsito intenso nesta manhã de segunda-feira. Atenção, motorista, árvore caída na Garibaldi, sentido federação. Nas últimas doze horas, a Transalvador registrou dois acidentes sem feridos na capital baiana. Com você, Márcio. Valeu, Luana Campos, beleza? Pessoal que tá participando com a gente aqui, muito obrigado, muita gente participando, tem um ouvinte que não pode se identificar, ele diz que não pode se identificar e reclama de um barranco que caiu na estrada velha de Periperi, sentido base naval, questão de segurança, coloca o ouvinte no ar, por favor. Bom dia, Márcio. É, tô ouvindo aqui o Paulo dos A7 e gostaria de não ser identificado. Essa aí é a estrada de estrada velha, de Periperi, sentido estrada de base naval, ali na descida do hospital do subúrguo. Conta de noite, como tava ainda a acessar, o barranco caiu, não passa ninguém. Tá certo, meu amigo, então tá feito apelo aí, a reclamação com relação a esse barranco que caiu na estrada velha de Periperi, sentido base naval. A gente pede às autoridades que deem uma olhada pra saber o que é que pode ser feito aí, no que se identificar, por qualquer motivo, não vejo nada demais, né? Não tem problema nenhum, não interfere em nada na segurança, mas o importante é a informação, a gente trouxe aqui, ficou a critério dele se identificar ou não, tá legal? Mas a todos vocês que mandam mensagens, baixa um pouquinho o som do rádio, o som dele deu pra ouvir, mas ficou o som muito alto do rádio que ele tava ouvindo, talvez no carro ou em algum lugar. Então, quando for mandar um áudio, preste atenção nesse fator, áudio com o som limpo, tá? Importante pra que a gente tenha informação de boa qualidade pra passar pra vocês. São sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito, Luana Campos, e a previsão do tempo é de alerta máximo aí que você tá colocando, Luana? Previsão do tempo. A previsão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas moderadas a qualquer hora nesta segunda-feira. A temperatura neste momento em Salvador é de vinte e cinco graus. A chance de chuva é de noventa por cento, com temperatura mínima entre vinte e cinco e máxima de trinta e um graus, Márcio. Valeu, Luana, beleza, sete horas e dezenove minutos, sete dezenove, o Jorge Motorista por aplicativo tá falando um assunto aqui que é sobre futebol, mas que ontem foi a tônica, né? Virou meme. O árbitro do jogo, o Emerson Ricardo, ele comemora depois do jogo e tal, ele vibra, eh, e ele fala assim, se eu já vi alguma vez um árbitro vibrar após o jogo. Coloca o Jorge só pra gente explicar essa situação. Márcio Martins, bom dia, Jorge, motorista por aplicativo. Márcio, na sua militância pelo futebol aí, mundo afora, alguma vez você já viu o árbitro de futebol? É, quando acaba a partida vibrar, diga aí, Márcio, obrigado. Ô, Jorge, eh, deixa eu só falar duas coisas aqui, que esse é o bloco do futebol vem já já, mas, eh, eu, eu sou chato com relação a isso, sabe? Pra, pra eu entender que um árbitro prejudicou o time A ou B, tem que ser lances assim, muito claros, capitais, e que eram lances de fáceis identificação pelo árbitro do jogo, pelo VAR. O árbitro, emissor Ricardo fez uma arbitragem excelente no jogo de ontem e só Deus sabe como é a pressão dos dois times, vi nota de torcida organizada, vi, eh, gente da imprensa, eh, com maldade colocando vídeos e tentando condicionar o árbitro emissor Ricardo, que praticamente ficou no retiro de quinta-feira do dia com escalada de domingo, sumiu do mapa, não viu nada, não ouviu nada. Aí o cara vai pra um jogo desse, que é extremamente difícil, uma decisão de campeonato, um time há sete anos sem ganhar e o outro com investimento milionário querendo ganhar pra dar satisfação à torcida e o cara faz uma arbitragem boa. Ele comemorou, é verdade. Todos os árbitros que não terminam o jogo se benze, né? São mais comedidos, mas ele vibrou. Sabe, pra os maldosos, podem dizer que ele vibrou com o título do Vitória. Para quem é sério, para quem, eh, acompanhou o jogo e viu que o Vitória foi melhor em todos os bavis, até no bavi que o Vitória perdeu, o Vitória foi melhor. É muito difícil pro torcedor apaixonado reconhecer mérito do aniversário, tá? Então, assim, é muito mais fácil colocar a culpa no árbitro. Então, o fato dele ter comemorado, pra mim, né? Foi muito claro ali, foi a arbitragem que ele fez, diante da pressão que ele tava. Mas cada um interpreta do jeito que quiser. Eu tenho minhas convicções e sei exatamente do que eu tô falando. Se fosse eu na arbitragem, eu dava era pulo de alegria. Pela arbitragem e pela pressão que ele sofreu. Ele vibrou com a arbitragem dele e eu não vejo motivo nenhum pra essa celeu, mas essa aqui pra nós, me desculpe o termo, essa idiotice que estão colocando nas redes sociais. São sete horas vinte e um minutos, sete vinte e um, Luana Campos, as vagas de emprego pra hoje, Luana. As vagas de emprego que estão disponíveis pelo Cine Bahia para esta segunda-feira. Quinze vagas para carpinteiro, ensino médio incompleto, experiência mínima de seis meses na função, obrigatório possuir experiência com obras de construção civil, salário de dois mil trezentos e vinte e sete reais, mais benefícios. Oito vagas para recepcionista de consultório médico ou dentário, ensino médio completo, experiência mínima de três meses na carteira, obrigatório ter experiência em atendimento ao público de saúde. Tem também duas vagas para tratorista operador de roçadeira, ensino fundamental completo, experiência mínima de seis meses na carteira, obrigatório ter experiência em jardinagem, salário de mil quatrocentos e oitenta e quatro e noventa, mais benefícios. Outras vagas também estão disponíveis e o candidato interessado deve buscar atendimento em uma das unidades do Cine Bahia. É com você, Márcio. Valeu, Luana, beleza, sete horas e vinte e três minutos, sete e vinte e três, eh, a gente tem, obrigado aqui ao João Herbert, que tá neste momento na Suíça, em Genebra, aí é caro, viu, João Herbert? Aí, meu irmão, é caríssimo, viu? Mas tudo bem, boa sorte pra você, bom trabalho, ele disse que tá agora, eh, na hora do almoço lá em Genebra, tá acompanhando as notícias de Salvador, ele parabeniza a equipe pelo conteúdo apresentado e diz que tem saudades de Léus, beleza, saudades lá do sul da Bahia, que beleza, hein? Sete horas vinte e três minutos, sete e vinte e três, o Alberto Sobral tá dizendo que a orla tá tudo parado, não é isso? Coloca o Alberto aí, por favor, falar com a gente no nove quatro zero quatro zero cem. Bom dia, bom dia, bom dia, tá com FM, baianos, saudações, rubro negas, aqui quem fala é Alberto Sobral, da RP Retífica, amigo, deixa eu te falar, ola marítima parada, mas o Vitória está a todo vapor, saudações, rubro nega, e tá, pô, estourada, meu irmão. Verdade, tá aí, portanto, torcedor do Vitória, mas se a ola tá parada, eh, não é a mesma coisa com o Vitória, né? Agora é começar o Campeonato Brasileiro, o Vitória ainda tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o Bahia tem Copa do Nordeste, quarta-feira, Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil, tá? São três competições, Vitória com duas competições, mas o Vitória já é campeão em três meses, né? Quase quatro meses, duas vezes, do Brasileiro da Série B, subiu e agora do Campeonato Baiano. Bom, eu vou trazer a Luana Campos mais uma vez, agora falando da Bahia Ferro, você precisa de ferro pra serralheria e construção? O Bahia Ferro é a solução. Precisa de ferro para serralheria e construção? A Bahia Ferro é a solução. Vergalhões, telas, treliças, tubos, chapas, telhas e muito mais. Na Bahia Ferro, você encontra preço baixo e variedades para a obra da sua casa, sua empresa ou serralheria. Venha conferir Bahia Ferro, três três noventa onze onze. Valeu, beleza Luana Campos, deixa eu só fazer aqui mais um destaque, já chegou a Transalvador lá na Garibaldi, tá sinalizando a pista, a queda de uma árvore, né? Na avenida Garibaldi, interditou parte da pista no sentido federação. Foi ali no complexo viário Rei Pelé, bem nas imediações do retorno pro bairro do Rio Vermelho. As informações é que os galhos caíram na fiação do local e por isso que tem a sinalização esperando o pessoal da Coelba pra fazer a retirada dos galhos que estão presos na aviação de energia. Então a gente tá aguardando sair. Deixa eu falar com a Normisa de Castelo Branco, ela reclama da retirada de uma caixa coletora, já falou isso com a gente, é na na terceira etapa do bairro, né? Não é isso? De Castelo Branco, ela quer saber se já houve resposta, isso coloca no ar pra ela explicar melhor. Bom dia Márcio Martins, bom dia equipe do Pauta das Sete, Normisa de Castelo Branco. Ô Márcio, tem mais ou menos uns oito dias ou mais que eu perguntei a você, pra você falar com o pessoal da Limpurbe, que tirou uma caixa coletora aqui na terceira etapa de Castelo Branco, próxima à primeira igreja Batista, e até hoje eles não recolocaram a caixa. Você conseguiu falar com eles? Porque assim, nesse período de chuva, o lixo todo espalhado na rua termina entupindo os bueiros. E em período de dengue, quanto mais lixo na rua espalhado, cê sabe que até uma tampinha, é os mosquitos da dengue faz moradia, tá certo? Obrigada Márcio, bom dia. Valeu Normisa, é, vamos cobrar sim da Limpurbe, eles sempre dão retorno, não sei porque neste caso seu específico, a gente não teve ainda um retorno, é, desta sua reclamação, tá bom? Pessoal de Castelo Branco, aguarde, nossa produção vai entrar em contato com a Limpurbe, pra saber o que aconteceu e qual o retorno pra dar pra essa comunidade aí. São sete horas, vinte e seis minutos, olha, o Salomão dizendo aqui que tem um buraco, tem duas semanas que se abriu na subida da estação Pirajá, tá causando um transtorno no trânsito, então, subida da estação Pirajá, um buraco, que ele manda a foto aqui pra gente, vou mandar inclusive pro site pauta da sete ponto com.br, pra que a gente possa registrar por lá também, eh, e trazer mais detalhes pra resolver esse problema. São sete e vinte e sete, Luana Campos, é com você Luana. Em uma cidade do tamanho da nossa, cuidar das pessoas é um desafio. Por isso, a Prefeitura de Salvador é a que mais investe em ações sociais no Nordeste e agora ela está com uma novidade que vai melhorar a vida de muito mais gente. É o programa Vida Nova, o maior programa social da história de Salvador. São vinte e cinco ações integradas e mais de duzentos milhões de reais em projetos voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade. Tem ampliação da equipe de serviço especializado de abordagem social para acolhimento de pessoas em situação de rua, a entrega de novos abrigos, o pagamento do aluguel social, a distribuição de refeições gratuitas, cursos profissionalizantes para ajudar a entrar no mercado de trabalho, kit enxoval para as futuras mamães e muito mais. O programa Vida Nova chega para levar dignidade e esperança para quem mais precisa. Prefeitura de Salvador cuidando da gente, colada com a gente. Valeu, beleza, Luana Campos, sete e vinte e oito, vamos falar de futebol, gente, daqui a pouco, vamos entrevistar o doutor Odilon Santos, ele é advogado especialista em direita eleitoral, vai falar sobre as mudanças na legislação para dois mil e vinte e quatro, eleições que se aproximam agora em dois mil e vinte e quatro, já já, Odilon Santos, advogado especialista em direita eleitoral, fala com a gente aqui. Sete e vinte e oito, eu vou trazer as notícias do Bahia, o repórter Nilson Luiz, o eletrizante tá com a gente, Bahia perdeu o título em casa e Nilson traz detalhes, repórter eletrizante, seja bem-vindo ao programa, bom dia. Ok, Márcio, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você, Márcio Martins, bom dia pra todos do Pauta das Sete, já estamos chegando nesta segunda-feira, olha, acabou o campeonato Bahia, Bahia empatou ontem um a um na Arena Fontenola com Vitória e não ganhou o campeonato baiano, Vitória é o campeão baiano dois mil e vinte e quatro. O Bahia iniciou perdendo o jogo, o gol do Wagner Leonardo e logo depois o Everton Ribeiro acabou empatando num chute de esquerda dentro da área e o Bahia teve o Resende expulso praticamente aos trinta do primeiro tempo. Então o jogador foi expulso no lance que o árbitro Emerson Ricardo de Almeida deixou correr, não marcou infração, mas o VAR chamou, o árbitro analisou no vídeo e resolveu expulsar de forma justa o volante Resende do esporte Clube Bahia. Como a menos o Bahia ficou até o final do jogo, no segundo tempo, um jogo que o Vitória teve algumas oportunidades pra fazer o segundo gol, o Bahia pressionou, mas não conseguiu levar a partida para os pênaltis ou vencer por dois golos. Agora é pensar no Náutico, quarta-feira, nove e meia da noite, na Arena Fontenova, o Bahia tem outro jogo eliminatório. Se empatar, decidir dos pênaltis, quem ganhar nos noventa avança para a semifinal da Copa do Nordeste. Passando pelo Náutico, o Bahia deve pegar Botafogo da Paraíba ou CRB. O Bahia deve anunciar alguns reforços, né? A diretoria do Bahia tem trabalhado pra contratar jogadores e o Emmanuel Martínez do América Mineira é um nome que deve e pode ser confirmado no Bahia porque em Belo Horizonte alguns setores da imprensa dão que o jogador vem pra Salvador e do Ceará pode vir o Eric Pulga também com um nome muito forte pra ser confirmado no Bahia nas próximas horas. O Bahia não se pronuncia sobre contratações, né? Os clubes tanto América quanto Ceará também não confirmaram nada, mas informações dos setoristas, os colegas de imprensa podem estar certos e podem confirmar esse nome no Bahia. O Bahia procura jogadores de meio, o Bahia que precisa de reforço segundo o Rogério Senne e já começa o Campeonato Brasileiro neste sábado às dezoito e trinta abrindo o Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Quarta tem o Náutico, sábado tem o Inter, terça-feira que vem tem um Fluminense na Arena Fontenova e no outro domingo tem um Bavi pelo Campeonato Brasileiro no Barradão. O Bahia precisa reforçar o time já que precisa buscar o título da Copa do Nordeste. Claro que os jogadores poderão ser anunciados nas próximas horas, mas o Bahia precisa sim de reforços e a diretoria tem corrido contra o tempo. Grande abraço Márcio, logo mais eu volto na noite, no Itapu Esportes a partir das vinte horas contando o dia do Tricolor que tem representação hoje na cidade de Tricolor. Bom dia. Valeu, beleza Nilson Luiz, bom dia, tudo certo às oito horas da noite a gente vai falar sobre o clássico e sobre o Bahia também na nossa resenha. Sete e trinta e dois, Luana Campos, vamos falar da Brumac, maior distribuidor WEG do Nordeste, Luana. Brumac, uma das maiores empresas de materiais elétricos da Bahia. Estacionamento próprio e grande variedade de marcas e produtos. Brumac, especializada em materiais elétricos de alta e baixa tensão. Rua Barão de Cotegipe, número cento e dez, calçada, telefone vinte e um zero nove quatro quatro cinco cinco. Materiais elétricos de qualidade, só na Brumac. Valeu Luana, são sete horas trinta e dois minutos, os campeões estaduais já definidos em todo o Brasil são quatorze, hein? Em São Paulo deu Palmeiras, no Rio de Janeiro deu Flamengo, aliás quinze com vitória, né? E o esporte em em Pernambuco, né? O Atlético Mineiro em Minas Gerais, Atlético Goianiense em Goiás, o CRB ganhou lá o título em Alagoas, em Brasília deu Ceilândia, em Santa Catarina o Criciúma foi campeão, no Ceará deu Ceará, no Rio Grande do Sul o Grêmio pela sétima vez consecutiva, em Mato Grosso deu Cuiabá, no Paraná deu Atlético Paranaense, no Piauí deu Altos e no Tocantins deu Tocantinense, na Bahia deu vitória. Quinze campeões, faltam doze, pra definição de todos os estaduais, alguns na semifinais, outros nas finais, em andamento. Sete e trinta e três, vou falar com Guma Guedes, o repórter bom de bola, falando do campeão baiano, o rubro negro, vitória campeão, tá em alta, Guma. Muito bom dia, Márcio, bom dia para toda audiência sintonizada e conectada com o programa Pauta das sete. Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM. Olha só, Márcio, torcedor rubro negro e ouvinte da noventa e sete ponto cinco. O Vitória entrou em campo na tarde deste domingo para a disputa do jogo de volta da final do campeonato baiano. Jogava pelo empate para conquistar o título estadual após sete anos na fila, isso mesmo, Vitória ficou sete anos de jejum sem conquistar um campeonato baiano. E foi dessa vez, mais uma vez na Arena Fonte Nova, o Vitória saiu na frente com o Wagner Leonardo, cedeu o empate com o jogador Everton Ribeiro, que empatou a partida para o Bahia, Vitória tentou ali, teve o Bahia que teve um jogador expulso e o Vitória tentou fazer o segundo gol, teve várias oportunidades de ampliar o marcador, mas não conseguiu, esbarrou ali nas defesas do Marco Felipe, esbarrou ali também nas falhas de finalização do seu ataque, o Alejandro conseguiu colocar uma bola na trave, o Marco Felipe, como eu falei, acabou se saindo muito bem nesta partida e o Vitória ficou no empate em um a um, empate que foi o suficiente para o Rubro Negro levantar a taça de campeão baiano edição dois mil e vinte e quatro. E o Vitória que foi o melhor time do campeonato baiano, foram treze jogos realizados, com nove vitórias, dois empates e duas derrotas. O Vitória marcou vinte e quatro gols e sofreu nove, um aproveitamento de setenta e quatro ponto três por cento do Rubro Negro na competição. Além do título, o Vitória também teve os dois artilheiros, Osvaldo e Alejandro, cada um com cinco gols e o Rubro Negro também teve ali a melhor defesa da competição. Agora o Rubro Negro se prepara para estreia no campeonato brasileiro da série A, Vitória no domingo já tem um compromisso no Barradão, Vitória que defende uma invencibilidade de vinte e três partidas jogando lá no estádio Manoel Barradas ou Barradão. E esse próximo compromisso já será no domingo diante da equipe do Palmeiras. De Vitória fica por aqui, mas a noite a gente volta com mais informações do Rubro Negro na nossa resenha Itapuã Esportes com a equipe dos Galáxicos. Valeu? Um grande abraço a todos e até mais tarde. Valeu, beleza, com uma guia de sete e trinta e cinco. Vou falar com Luana Campos, a Vabic Bluta na área, Luana. Vai pintar? Pinte na Vabic Blu. Grandes marcas, variedade de produtos e equipe especializada. Siga as redes sociais arroba Vabic Blu Tintas e aguarde. Vem aí a maior loja de tintas do Nordeste. Valeu, Luana, Cabelinho tá na área, tá com a gente, tá por onde Cabelinho? Muito bem, Márcio, de volta mais uma vez com o nosso Itapuã Móvel no giro da manhã desta segunda-feira, tempo bastante nublado, fechado na capital baiana. Pelo menos nesse momento, Márcio, aqui na região do Dique do Tororó, não tá chovendo, mas o trânsito tá muito lento pra quem vai pegar sentido Barris, como também Dique do Tororó, sentido centro, pra quem vai pegar a Avenida Bonoco. Outro ponto também que a gente pode informar é na região do Vale do Nazaré, sentido túnel, Américo Simas, nesse momento totalmente livre. A gente volta daqui a pouquinho no giro do nosso Itapuã Móvel, direto para o Pauta das Sete, a informação com credibilidade. Volto com você, Márcio. Valeu, beleza, sete e trinta e seis, já já tem o doutor Adilon Santos, advogado especialista em direito eleitoral, falando com a gente. Luana Campos, vamos falar da RR Tecnologia, líder em tecnologia na Bahia, Luana. Está precisando de tecnologia de ponta para a sua casa ou empresa? Então conheça a RR Tecnologia, as soluções mais modernas em tecnologia e segurança eletrônica. Casa inteligente, CFTV, fechaduras digitais, redes, informática, Wi-Fi, sites, controle de acesso e muito mais. Vem ser feliz com a líder, acesse RR Tecnologia ponto net. Valeu, beleza, Luana, depois do intervalo, nossa entrevista e outras notícias aqui do programa, o Pauta das Sete volta já. Salvador nunca esteve tão preparada para as chuvas. A Previs trabalhou em toda a cidade. Foram cento e noventa contenções de encostas, instalação de sirenes, alertas por SMS e muita tecnologia como o mais avançado centro de monitoramento do Nordeste. Tudo isso sabe pra quê? Pra dona Ana dormir tranquila e até a não precisar sair de casa às preces. Faça sua parte e vamos juntos enfrentar as chuvas. Prefeitura de Salvador. Na hora de construir ou reformar. Lembre, material elétrico é na Brumac. Todas as marcas consagradas, as melhores condições comerciais, estacionamento próprio, ambiente climatizado e profissionais qualificados. Venha para número um em materiais elétricos. Agora, com autoatendimento para facilitar ainda mais o seu dia a dia. E tem mais, na Brumac você encontra também toda a linha de água, esgoto e acessórios da Amanco. Brumac, Barão de Cotegipe, casada. Vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito, a doença já era. Vamos acabar com a dengue e caixa e cungunha macetando ela. Não fique de perna, vamos acabar com a dengue, acabe com ela. Não deixe água parada na telha, na loja e avise a galera. É no verão que o bicho pega, então pegue a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Vamos acabar com o mosquito, vamos junto galera, acabando com o mosquito, a doença já era. Gente, o assunto é sério. Não deixe água parada e proteja sua família. Se tiver sintomas, reforce a hidratação, não se automedique e procure uma unidade de saúde. Dengue mata. Saiba mais em saúde ponto BA ponto GOV ponto BR. SUS, Secretaria da Saúde, Bahia, governo presente, futuro pra gente. Compre na Bahia Ferro, é preço baixo em qualidade pra você. Compre na Bahia Ferro, para depois você não se arrepender. Tem qualidade, entrega rápido. Ferro para a sua construção, na sua casa, o seu preço a gente entrega. Borra fritas para a sua satisfação, pode rodar. Oi Bahia Ferro, telefone 33901111. Se você vai construir ou vai informar, não vacile na hora de pintar. Seja verde, amarelo, vermelho ou azul, sua tinta está na Vapte Blue. Se você é pintor, arquiteto ou decorador, cliente da Puba ou Aracaju, excelente atendimento. Com entrega e domicílio, você vai encontrar na Vapte Blue. Vapte Blue, tinta, espituba, boca do rio, estrada do coco e Aracaju. Vapte Blue. Está precisando de tecnologia de ponta para a sua casa ou empresa? Então conheça RR Tecnologia, as soluções mais modernas em tecnologia e segurança eletrônica. Casa inteligente, CFTV, fechaduras digitais, redes, informática, Wi-Fi, sites, controle de acesso e muito mais. Vem ser feliz com a líder. Acesse RR Tecnologia ponto net. RR Tecnologia, líder em tecnologia na Bahia. Voltamos a apresentar, pauta das sete. Sete horas e quarenta e um minutos, sete e quarenta e um. Jajá Odilon Santos, advogado especialista em direito eleitoral com a gente. Fala nisso, Luana Campos, o prazo para regularizar o título termina hoje. Termina nesta segunda? Hoje, exatamente. Hoje, exatamente. O eleitor que não tem biometria cadastrada tem até esta segunda-feira para acessar os serviços eleitorais pela internet através do título net. Após o prazo, aquele senha digital cadastrada deverá ir a um cartório eleitoral até o dia oito de maio para regularizar e poder votar nas eleições municipais em outubro. O eleitor precisa ter a biometria cadastrada para votar. É possível ver qual é a situação cadastral no site do TSE, já quem for tirar o título pela primeira vez precisa ir a um cartório eleitoral para coletar a biometria que é gratuita. É importante que você cadastre a biometria porque esse cadastro evita que uma pessoa vote no lugar de outra e permite também identificar se um eleitor tem mais de um registro eleitoral. Então, colete a sua biometria. Bahia, governo presente, futuro para a gente. Com você, Márcio. Valeu, Luana. Com prazer que a gente recebe aqui o doutor Adilon Santos, advogado especialista em direito eleitoral, para quem está no YouTube, está aí a foto dele comigo aqui no programa. Adilon, um grande abraço para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, bom dia, meu amigo. Muito bom falar com você. Obrigado pra você, né? Feliz com o Vitória. Saudações sobre negras. É isso aí. Amanhecemos aqui com essa felicidade aí. Pra um, né? Pra uns. Ô, Adilon, quais são as principais mudanças na legislação eleitoral que os eleitores e candidatos devem estar cientes e atentos para este ano das eleições municipais? Bom, Márcio, esse ano é um ano atípico, né? Eu diria, em relação a eleições municipais porque não tivemos alterações a nível de legislação. A eleição municipal tradicionalmente é uma eleição que serve um pouco de cobaia, né? Da legislação eleitoral, tendo em vista que em toda eleição municipal temos algumas alterações substanciais. Nesse ano, tivemos aí um ensaio, né? De uma mini-reforma, que inclusive foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas não passou no Senado. Temos, nesse momento, algumas alterações vindas através de resolução do TSE. Então, o combate à desinformação, que é uma medida que o TSE vem tomando com uma certa... como forma, né? De evitar algum tipo de coisa em relação a deepfakes, né? A uso da inteligência artificial. Isso vai ser bem desafiador para as eleições de 2024, fato, porque a eleição, a cada dia que passa, vem se tornando mais digital, né? Além das federações partidárias, temos o primeiro ano das federações partidárias nas eleições municipais, o limite da distribuição de sobras eleitorais, que foi recentemente julgado pelo STF, a arrecadação de recursos via PICs e apresentações artísticas, como forma de angariar recursos para a campanha dos candidatos. Então, são algumas alterações, na verdade, sugestões que foram feitas através de resolução do TSE, que vão aí tocar as eleições de 2024, que promete muita movimentação desde já. Certo. Estamos conversando com o doutor Odilon Santos, advogado especialista em direito eleitoral. Recebo o abraço do Diego Souza, viu? Ele faz um adendo aqui. Esse Odilon Santos é rubro-negro, mas é um grande advogado e amigo. Obrigado, Diego. Odilon, com relação ao fundo eleitoral que você falou, com relação ao pagamento, ao financiamento, que pode ser via PICs, esse modelo de financiamento público de campanha é o mais adequado para a realidade brasileira? Olha só, Márcio, muito se discute em relação a essa questão do financiamento. A gente tinha aí o modelo de financiamento via empresas privadas, né, que deixou de existir por conta do cenário político como um todo. quando se entendia que empresas financiavam campanha para, em outro momento, se privilegiar através da gestão pública que foi patrocinada, né, passamos então para o financiamento público e com a possibilidade de doação de pessoas físicas, né, no limite aí da sua renda, né, 10% da sua renda do ano anterior. Hoje temos um sistema misto de arrecadação, que é o público através do fundo partidário e o privado através das pessoas físicas, mas entende-se sim que, de fato, é muito dinheiro, né, muito dinheiro público. Às vezes, ao longo desse período de campanha, nas participações em eventos, em entrevistas que eu tenho dado, pessoas me perguntam sobre o modelo ideal. E aí, eu venho me perguntando, na verdade, qual seria a solução. É uma pergunta muito difícil de responder, porque, de fato, a gente não tem tanta saída, assim. O processo eleitoral é um processo caro, que necessariamente precisa ser financiado. Ao mesmo tempo, se você dá a condição do candidato financiar a sua própria campanha, isso pode gerar um certo desequilíbrio, porque candidatos mais ricos podem se dar bem, né, quando comparados a candidatos que não têm tantas condições financeiras. Então, a gente fica nesse embate. Talvez, uma saída seria, e isso aqui parte muito do que eu venho analisando do processo eleitoral como um todo, talvez a volta do financiamento por pessoas jurídicas, mas através de um fundo privado, por exemplo, no qual essas pessoas jurídicas depositariam ali, ao longo do ano, valores para serem administrados pelo governo e serem redistribuídos de forma igualitária entre os candidatos. Talvez seria uma saída, mas a gente não tem hoje uma definição do melhor sistema de financiamento, entende? Entendi. É verdade. É meio complicado isso aí. São sete e quarenta e oito. Alô, na campus, tem uma pergunta para o doutor Adilon Santos, advogado especialista em direito eleitoral, que está com a gente ao vivo aqui no programa. Pois não, Luana? Adilon, bom dia. Você diria que o combate às fake news nas próximas eleições seria o maior desafio da justiça eleitoral e o disparo em massa dessas desinformações já está proibido? Obrigada. Bom dia, Luana. Com certeza. Eu acho que esse vai ser o grande desafio da justiça eleitoral. A justiça eleitoral, na verdade, já tem muito trabalho com a desinformação, com a propagação de fake news, eu acredito desde a eleição de 2018. A gente vem tendo o crescimento da participação da rede social no processo eleitoral desde 2018. Então, a justiça eleitoral vem tomando algumas iniciativas que tentem combater, de fato, a desinformação. De fato, já está proibido a desinformação, que é considerada violência política. A Lei 14.192 de 2021 fez uma mudança de extrema relevância que institui o crime de divulgação de informações falsas durante a campanha eleitoral. Então, de fato, isso já vem sendo visualizado pela legislação. Mas, além disso, a resolução do TSE agora de 2024 prevê a proibição do uso de inteligência artificial. Eu acho que, além da fake news, a inteligência artificial será muito utilizada nas eleições de 2024. A gente vê o avanço aí nos aplicativos de inteligência artificial e existe possibilidade, por exemplo, que é uma das proibições do TSE, da utilização de deepfakes, que é o uso de conteúdo como se fosse uma fala com a sua voz, mas de algo que você nunca tenha dito. Isso é possível fazer através dos aplicativos e é um artifício que pode ser utilizado para prejudicar a campanha de determinados candidatos. Então, o TSE está de olho nisso e eu acredito que será um grande desafio da justiça eleitoral para as eleições de 2024. A propaganda eleitoral, que já costuma ser bastante judicializada, tende a crescer aí o número de demandas judiciais por conta de uso de inteligência e de fake news, com certeza. Certo, estamos chegando ao final da entrevista, Odilo, mas eu não poderia deixar de registrar um fato que aconteceu na Bahia, e um caso jurídico que você estava patrocinando esta causa e que repercutiu em todo o Brasil, né? Candidatas laranjas para driblar as eleições nas cotas femininas, na eleição de coração de Maria, se não me engano. Neste caso, a lei precisa ser aperfeiçoada ou a fiscalização deve ser maior? Na verdade, eu acredito que além da fiscalização, Márcio, que precisa ser maior, eu acho que precisa ter um pouco de mudança de direcionamento mesmo das candidaturas femininas, um pouco mais de incentivo à participação das mulheres na política. A gente, apesar de ter uma lei que determina ali tudo muito bem amarrado, a gente tem pouco incentivo para a participação das mulheres. Teremos também esse grande desafio nas eleições de 2024, que é, eu vi agora no pedido de janela partidária, de filiação partidária, os partidos tentando conseguir mulher para ser candidata de todo jeito, entendeu? E isso, consequentemente, vai acabar em fraude, não tem jeito. Então, eu acho que o incentivo à participação feminina nas eleições precisa ser a cada dia maior para que esse cenário se modifique, sob pena da gente ter aí casos como esse caso de Coração de Maria, que tivemos aí dois vereadores cassados, inclusive o presidente da Câmara, tivemos esse tipo de caso no Brasil todo. Então, a tendência é que caso o estímulo à candidatura feminina não tenha efeito, que isso aconteça cada dia mais. Beleza. Rodilon, um grande abraço para você, muito obrigado. Eu queria, inclusive, deixar em aberto aqui novos convites para que a gente, se aproximando das eleições, trazer casos concretos para que sejam analisados aqui e a gente vai precisar, com certeza, da sua expertise aqui no ar com a gente, falando sempre sobre direito eleitoral. Grande abraço, bom dia, boa semana para você. Bom dia, meu irmão. Eu que agradeço. Um abraço. Conversamos, portanto, com Odilon Santos, advogado especialista em direito eleitoral, falando com a gente. São sete horas e cinquenta e três minutos. Sete e cinquenta e três, Luana Campos. O período de chuva já está chegando, né? Mas Salvador nunca esteve tão preparada. É que a Prefis trabalhou em toda a cidade. Foram cento e noventa contenções de encostas, instalação de sirenes, alertas por SMS e muita tecnologia, como o mais avançado centro de monitoramento do Nordeste. Tudo para a população dormir tranquila e ninguém precisar sair de casa às pressas. Faça a sua parte e vamos juntos enfrentar as chuvas. Prefeitura de Salvador. Valeu, Luana. Sete e cinquenta e quatro, depois do intervalo. Um giro final de notícias. Tem cabelinho nas ruas, tem sua participação aqui no nosso programa Pauta das Sete. É rapidinho, a gente volta já. A Prefis vem trabalhando sem parar para combater a dengue. Faz a limpeza dos canais, entra em imóveis abandonados para eliminar focos do mosquito, faz mutirões nos bairros, aplica vacinas e você. Oitenta por cento dos criadores do mosquito estão dentro de casa. Faça a sua parte, vire pneus e garrafas, tampe a caixa d'água, coloque terra nos vasos de plantas e não dê mole para a água parada. Cole também com a Prefis na luta contra a dengue. Prefeitura de Salvador. Compre na Bahia Ferro É preço baixo e qualidade pra você Compre na Bahia Ferro Para depois você não se arrepender Tem qualidade, entrega rápido Tem ferro para a sua construção Na sua casa, em seu preço a gente entrega Bom rapidez para a sua satisfação Bahia Ferro Telefone 3390 1111 Ô, vamos acabar com o mosquito Vamos junto galera Acabando com o mosquito A doença já era Ô, vamos acabar com a dengue E cachecungunha Mas tentando ela Não fique de pé na bamba Acabe com a dengue Acabe com ela Não deixe água parada Na telha, na loja E avise a galera É no verão que o bicho pega Então pegue a visão Que o mosquito já era Mas sozinho não dá Temos que nos unir Vamos todos juntos Mandar o mosquito pra fora daqui 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 Ô, vamos acabar com o mosquito Vamos junto galera Acabando com o mosquito A doença já era Gente, o assunto é sério Não deixe água parada E proteja sua família Se tiver sintomas Reforce a hidratação Não se automedique E procure uma unidade de saúde Dengue mata Saiba mais em Saúde.ba.gov.br SUS, Secretaria da Saúde Bahia Governo presente Futuro pra gente Se você vai construir Ou vai reformar Não vacile na hora de pintar Seja verde, amarelo, vermelho ou azul Sua tinta está na Vaput Blue Se você é pintor Arquiteto ou decorador Cliente da Puba ou Aracaju Excelente atendimento Com entrega e domicílio Você vai encontrar Na Vaput Blue Vaput Blue Tinta Está precisando de tecnologia de ponta Para sua casa ou empresa? Então conheça a RR Tecnologia As soluções mais modernas em tecnologia E segurança eletrônica Casa inteligente CFTV Fechaduras digitais Redes Informática Wi-Fi Sites Controle de acesso E muito mais Vem ser feliz com a Líder Acesse RR Tecnologia Ponto Net RR Tecnologia Líder em tecnologia Na Bahia Bahia! Bahia! Alô, alô, galera tricolor O Bahia é a Bahia da Copa do Nordeste Agora é quartas de final Apenas oito times brigando Para chegar na decisão E nesta quarta-feira Todos os caminhos levam a Arena Fonte Nova Bahia e Náutico É vencer ou vencer Para chegar na fase semifinal A equipe dos Galáticos Entra em campo Às oito da noite E segue a Líder Galáticos O nome da rádio? Itapuã FM Itapuã FM Esportes Oferecimento Loja Online Pitú Acesse loja ponto Pitú ponto com ponto BR E peça a sua resenha Pensa com moderação Um baratão autopeças Cada dia mais perto de você Vai pintar? Pinte na Vapt Blue Vodka Eslova A melhor do Brasil Mistura que eu gosto Elétrica Capital Materiais elétricos e construção Prefeitura de Salvador Colada com você no combate a dengue Bet nacional ponto com Apet dos brasileiros Crie sua conta agora A Clínica Matarazzo de Transplante Capilar Traz os seus cabelos de volta Acesse a roupa Clínica Matarazzo ITS Brasil Excelência em internet Total Atacado O maior e mais completo atacado da Bahia Parque Shopping Bahia Governo presente Futuro pra gente E uma simples substituição Pode mudar o jogo Saia do banco e venha para o Cicobi Voltamos a apresentar Pauta das Sete Márcio Márcio Sete horas e cinquenta e oito minutos Sete e cinquenta e oito Uma árvore caiu na ladeira Da rótula do abacaxi Que vai pro fim de linha Do Luiz Anselmo Informação do Ives Prazeres Naquela rua Lívia Tifone Não é isso? Obrigado Ives A árvore portanto caiu na ladeira Que sobe ali da rótula do abacaxi Pro fim de linha do Luiz Anselmo Informação do nosso vinte e sete e cinquenta e nove Agora Luana Campos Tem informação também do jornalismo Salvador entra em alerta máximo Devido a chuvas Luana Isso mesmo A defesa civil de Salvador Codazal emitiu no início da noite De ontem e domingo Alerta máximo Devido ao acumulado de chuvas Acima de cento e cinquenta milímetros Nesta primeira semana de abril Já choveu quase o esperado Para o mês inteiro aqui em Salvador O órgão informa que as chuvas Devem continuar nesta segunda O que exige aí A atenção da população Sirenes de emergência Foram acionadas em duas comunidades Uma na Vila Sabiá Que fica na Liberdade Outra na Baixa do Cacau Em São Caetano Pedindo para que os moradores Dirijam-se para locais seguros Alagamentos foram registrados Em diversos bairros Árvores caíram E parte de um prédio Da sede administrativa Da Codazal Chegou a desmoronar Devido às fortes chuvas A Codazal alertou Que há risco de deslizamento De terra E que diante de qualquer Anormalidade A população deve entrar Em contato com a Defesa Civil Pelo um nove nove A ligação é gratuita Bahia Governo presente Futuro pra gente Eu me despeço por aqui Bom dia a todos E até amanhã Tchau Márcio Valeu Luana Beleza são oito horas Em ponto Eu vou pras ruas Vou com o Cabelinho Girando pela cidade Tá por onde Cabelinho? Muito bem Márcio Só pra gente finalizar O nosso pauta das sete de hoje Avenida Vasco da Gama Sentindo Rio Vermelho Nesse momento Trânsito livre Em compensação O conjunto de sinaleiras Ali na Vasco da Gama Em frente a subida Do Horto Florestal Nesse momento Desligada E dificultando Muito o trânsito Rótulo Amacaxi Sentindo Avenida Barrusês Ladeira do Cabula Nesse momento Trânsito Muito lento Na ladeira do Cabula Viu Márcio? A gente fica por aqui E volta amanhã A todos Bom dia Boa semana E boa segunda-feira Com chuva na capital Baiana Márcio Valeu Cabelinho Beleza Atenção comunidade do Calabetão A sirene será acionada Segundo a Codesal Dirija-se para um local seguro E emergência Diz que o nove nove Informação da Codesal Calabetão A sirene será acionada Oito horas e um minuto A gente encerra o pauta das sete Por aqui Mas fique atento Porque tem mais informações aí A qualquer momento Na programação normal Da Itapu FM Por causa das chuvas na capital Vem aí Super manhã da Itapuã Com Cláudio Magrini Tchau gente Você acompanhou Na sua Itapuã FM Pauta das sete Oferecimento Vai pintar Pinte na parte Brutintas Prefeitura de Salvador Colada com você No combate a dengue Materiais elétricos E qualidades Só na Brumac Bahia Governo presente Futuro pra gente RR Tecnologia Soluções em tecnologia E segurança eletrônica Acesse RR Tecnologia .net Que precisa de ferro Para serralheria E construção A Bahia Ferro É